Após denúncias, o nosso cão Aquiles, está aí na tela, né, para quem pode nos assistir. Isso. Após denúncias, a equipe Roca incursionou ali algumas vielas no bairro Santa Terezinha e em um determinado local o cão indicou que poderia haver drogas e ao conferir ali aquela embalagem, né, onde estava aquela substância, constatou-se tratar ali de 26 tabletes de maconha prontos para serem comercializados. Então, realmente, uma denúncia fundada, o cão, né, com a sua habilidade aí, conseguiu localizar essa droga, a qual estava pronta para ser comercializada. Então, uma denúncia, né, bacana, a denúncia que realmente procedia ali. Foi encontrado esse material recolhido e encaminhado para a autoridade de polícia judiciária. Não tinha o autor da droga no local, aquele local ali era um esconderijo de droga, né, do tráfico. Então, aí, pelo menos um prejuízo e a retirada de circulação dessa substância aí, maconha.